Olá, tudo bem? A dica de hoje é sobre cuidados especiais com felinos. Atualmente a gente tem tido um grande crescimento na quantidade de felinos atendidos na nossa clínica veterinária. Isso se dá pela facilidade de manutenção dos felinos em apartamentos, em ambientes menores e também pela verticalização das grandes cidades. Mas é importante saber que todo felino precisa de cuidado especial e isso você deve estar ciente na hora de procurar o seu médico veterinário. Sempre procure um médico veterinário de sua confiança e que possa lhe oferecer o melhor serviço. Cuidado na administração de medicamentos de forma empírica, ou seja, nunca administre medicamentos em casa, tanto veterinários como medicamentos humanos. Alguns medicamentos são potencialmente tóxicos para felinos. Alguns medicamentos, por exemplo, o paracetamol, o ácido acetil salicílico, se administrados de forma incorreta, podem levar o seu felino até a óbito. Essa é a nossa dica de hoje. Até mais! Legenda Adriana Zanotto